Com você que se liga aqui no LAC Cursos, mais uma vez na área o professor Denilson Moraes e desta vez para a gente falar sobre a fundação de Cuiabá e o povoamento de Mato Grosso. Mais uma temática importante para você que está se preparando para esse concurso que está chegando aí, pessoal. Vamos começar a aula de hoje falando sobre a fundação de Cuiabá. Na aula anterior a gente fez uma abordagem sobre as expedições bandeirantes. Você se lembra que as bandeiras eram expedições particulares que vinham da Capitania de São Vicente, entravam no interior do território da América Portuguesa buscando o quê? Buscando uma série de riquezas potenciais, que poderiam ser os índios para escravizar, que poderia ser o ataque a quilombos, ataque a tribos indígenas ou até mesmo a busca por metais preciosos. E a bandeira de Pascual Moreira Cabral acabou descobrindo acidentalmente ouro junto ao rio Cochipó-Mirim em abril de 1719, dando origem ao primeiro núcleo populacional de Cuiabá, que foi o Arraial da Forquilha, erigido sobre a proteção de Nossa Senhora de Penha de França, junto à confluência dos rios Cochipó e Mutuca. Surgiu então o Arraial da Forquilha como uma consequência direta da ação da bandeira de Pascual Moreira Cabral, que, como dissemos, descobriu ouro acidentalmente em abril de 1719. Então aí nós temos o início da colonização das terras matogrossenses, moçada, 1719. Então, a ata do descobrimento desse primeiro veio aurífero, que foram as Lavras do Cochipó. Vou até anotar aqui, as Lavras do Cochipó foram, as Lavras do Cochipó, primeiro veio o aurífero encontrado em terras cuiabanas. Abril de 1719 acabou então dando origem, olha só, às Minas Cuiabanas, fundação das Minas Cuiabanas. João Antunes Maciel ficou com o cargo de Superintendente Mor, Superintendente-Geral das Minas, e Fernão Dias Falcão ficou com o cargo de Capitão Mor, regente das Minas Cuiabanas. Vamos lembrar que as Minas Cuiabanas foram descobertas pelos elementos da bandeira de Pascual Moreira Cabral. Beleza. Na sequência, pouco tempo depois, alguns anos depois, 1722, tivemos a descoberta das famosas Lavras do Sutil. Está aqui, pessoal. Lavras do Sutil, bandeira de um outro sorocabano. O Pascual Moreira Cabral era sorocabano. O Miguel Sutil também era de Sorocaba. Os elementos da bandeira de Miguel Sutil descobriram mais uma descoberta furtuita, mais uma descoberta acidental. As Lavras do Sutil no Córrego da Prainha, pessoal. Córrego da Prainha, região onde está a atual Avenida Tenente Coronel Duarte, a famosa Avenida da Prainha. Lá foi descoberto o importante veio aurífero nas imediações da Igreja de Nossa Senhora do Rosário e Capela de São Benedito. Então nós tivemos aqui o surgimento de um novo núcleo populacional. Tivemos, então, o povoamento das margens do Córrego da Prainha. Surgiu um novo arraial. Já tínhamos o arraial da Forquilha, na região do Cochipó. Surgiu um novo arraial, pessoal, que é o arraial do Cuiabá. Arraial do Cuiabá. Por que arraial do Cuiabá, professor? Porque o Córrego da Prainha é um afluente do rio Cuiabá. Então surge o arraial do Cuiabá, que é esta, verdadeiramente, a origem histórica da cidade de Cuiabá. É o famoso arraial do Bom Jesus. Arraial do Bom Jesus do Cuiabá, pessoal. Cuiabá é o rio, né? O nome da cidade vem do nome do rio, evidentemente. Então você tem aqui o segundo núcleo populacional importante, fundado pelos bandeirantes em terras maturocenses, arraial do Bom Jesus do Cuiabá, que é a origem histórica da nossa capital maturocense. Aí eu trago pra vocês mais uma tela do arquiteto Moacir de Freitas, relatando a descoberta das lavras do Sutil pelos elementos da bandeira do sorocabano Miguel Sutil. Bom, com o estabelecimento dessas lavras importantes em terras cuiabanas, primeiro a lavra do Cochipó, 1719, pelos elementos da bandeira de Pascoal Moreira Cabral. Depois, as lavras do Bom Jesus, ou lavras do Sutil, no arraial do Bom Jesus do Cuiabá, pelos elementos da bandeira de Miguel Sutil. A descoberta dessas minas e o estabelecimento da extração de ouro tornou necessário a regulamentação do abastecimento das minas cuiabanas. Os produtos de primeira necessidade, como feijão, milho, mandioca, vinham de duas comunidades próximas às minas cuiabanas. Rio Abaixo, atuais municípios de Barão de Melgaço e Santo Antônio de Leverger, e Serra Acima, atual Chapada dos Guimarães. Então, esses produtos de primeira necessidade a serem consumidos nas minas cuiabanas eram provenientes dessas duas regiões próximas, Rio Abaixo e Serra Acima. Agora, os produtos de um comércio maior, tais como vestimenta, ferramentas de trabalho, alimentos diversos, remédios, escravos, vinham da Capitania de São Paulo através das expedições monsoeiras, as expedições fluviais de comércio, que tinham a função básica de promoverem o abastecimento das regiões mineradoras, trazendo uma série de produtos, como a gente falou, remédios, traziam alimentos diversos, entre eles o sal, traziam as pessoas que vinham trabalhar nas minas, principalmente os escravos, traziam também vestimentas, ferramentas de trabalho, etc. E essas monções, que eram feitas geralmente duas vezes por ano, duravam entre quatro a seis meses para sair de São Paulo e chegar a Cuiabá, enfrentando uma série de dificuldades, pessoal. Enfrentavam avaria nas embarcações, enfrentavam perda dos mantimentos, enfrentavam ataques dos índios, enfrentavam trechos que apresentavam cachoeiras junto aos rios, tudo isso dificultava esse percurso, dificultava, sobremaneira, o trajeto São Paulo a Cuiabá. Com isso, essas mercadorias, quando chegavam às minas cuiabanas, tinham preços exorbitantes, preços muito inflacionados. Olha aí o mapa mostrando as monções paulistas, saindo de Porto Feliz, Araritaguaba, no interior da Capitania de São Paulo, e percorrendo o território, passando por Goiás, até chegar à Vila Real do Senhor Bom Jesus de Cuiabá. Esse aqui é o trecho terrestre, que foi feito depois da Estrada de Goiás. Essa é a Estrada Boiadeira. Essa parte pontilhada aqui no mapa, pessoal, essa sim é o trajeto fluvial das monções. Perfeito? Saindo de Porto Feliz e atravessando os rios da região, Rio Tietê, o Rio Paraná, o Rio Pardo, até chegar ao Rio Cuiabá, até chegar à Vila Real do Senhor Bom Jesus. Um trecho extremamente longo, passando aqui pelo Varadouro de Camapuã, enfrentando uma série de dificuldades que faziam com que essas mercadorias ficassem com o preço... Olá, meus amigos, minhas amigas. Gostou da aula do professor? Quer continuar assistindo a essa videoaula? Então, venha fazer o Lá Concurso. Venha fazer o nosso curso completasso da Politec 2017, para os cargos de papiloscopista e paratécnico de necrópsia. Nós, aqui do Lá Concurso, fizemos algo muito especial para vocês. Nós estamos praticamente gravando outro curso para vocês. E eu tenho certeza absoluta, se você cumprir as nossas orientações pedagógicas, vocês cumprirem todas as orientações dos nossos grandes professores, eu tenho certeza que você ficará altamente competitivo. Papo reto com vocês, olhando no olho de vocês, o seguinte, concurso, data da prova, dia 21 de março, aliás, 21 de maio de 2017. O tempo é curto. Então, nós fizemos um curso bastante enxuto. E se você conseguir assistir duas vezes, assistir duas vezes as videoaulas com bastante atenção, garanto para vocês que vocês ficarão altamente competitivos aqui no Lá Concurso. Nós estamos, estou convidando vocês, vocês têm duas opções, você pode fazer o nosso curso online, 10 mensalidades de R$ 30, R$ 300, o curso completo, tanto para o cargo de papiloscopista, quanto para o cargo de técnico em necrópsia. Temos aí para vocês. Bacana? A banca é o FMT e nós temos outra opção, que é a opção do curso nosso presencial. Nós temos o curso presencial. Ah, professor, estou querendo somente aquela parte de conhecimentos específicos. Então, cara, corra atrás, conhecimentos específicos, você pode se matricular. É só entrar em contato com a nossa central de atendimento. Seja, olha só, o último concurso que nós tivemos no estado aqui foi da Sejude, a AGPEN. O LAC Concursos orgulhosamente apresenta para vocês os nossos 354 alunos aprovados. Eu tenho como provar um a um desses alunos aprovados do LAC Concursos. Então, seja aí também um aluno aprovado aqui do LAC Concursos. Espero vocês. Um forte abraço. Fique com Deus. Tchau, tchau. Olá, meus amigos. E aí, gostou da aula do professor? Quer continuar assistindo essa videoaula? Então, convido vocês a acessarem o lacconcurso.com.br. Lá vocês vão encontrar a melhor preparação para o concurso da Seduc MT 2017. Lançamos um curso pré-edital, mas podem ficar tranquilos que quando o edital for publicado, se tiver alguma alteração na nossa grade e terá alterações, nós aqui do LAC Concursos vamos atualizar este curso de graça para vocês, desde que esteja dentro do seu prazo de acesso. Está certo, meus amigos? Então, espero vocês aí no LAC Concursos, essa grande preparação. Nós vamos fazer de tudo para ser a melhor preparação para a Seduc MT 2017. Ah, já ia esquecendo. Você quer esse material de apoio do professor? Então, vá lá no nosso site, clique lá em materiais, faça o seu download de graça desse material do nosso grande professor. Um forte abraço, fique com Deus e espero vocês aqui no LAC. Tchau, tchau. LAC. Tchau, tchau.